Você está sentado? Se você não estiver, eu realmente aconselho que você se sente porque você vai querer ficar de pé depois de ouvir essa Uou! Chegou a loja do inutilismo! Eu não consigo acreditar nos meus próprios olhos Acesse agora www.inutilismo.com.br E confira os modelos mais incríveis de camisetas e acessórios e coisas maravilhosas E muito mais coisas que ainda estão por vir Desta loja maravilhosa, deste canal maravilhoso Uou! É um sonho virando realidade aqui www.inutilismo.com.br E agora eu deixo vocês com o vídeo de hoje E agradeço a todos pela atenção www.inutilismo.com.br 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 Pessoal, estamos aqui de volta com gameplays nesse canal maravilhoso Vocês devem ter sentido muita falta desse tipo de conteúdo E hoje eu não estou sozinho Hoje eu tenho uma pessoa muito, muito incrível para fazer companhia para mim nessa jornada Ele já tem um vídeo que ele gravou comigo Nesse mesmo jogo que vai para o canal dele Então, se você quiser ver mais essa lambança Puta que pariu! Pessoal, o Coelho veio gravar comigo hoje Olha só, a gente tenta essa coisa de gravar um vídeo junto Já faz aproximadamente 16 anos Mas é, a gente vai jogar o jogo Asphalt Extreme Que é um jogo que eu sou muito novato Eu só jogava o Airborne, né? Que eu não sei se é um antes ou dois antes desse É o que voava mais, né? Era tudo pulando, tudo girando Tudo wow Por isso que é Airborne, olha só É, nascido para o ar Ó, então a gente vai jogar multiplayer Temos um Xerox Homes aqui Multiplayer que para quem não sabe muito inglês Significa multijogador Ou seja, mais de uma pessoa joga simultaneamente Isso é bom explicar, né? A galera gamer hoje em dia é tudo acostumado com esses jogos fáceis Eu acabei entrando numa sala sem queijo Beleza Ai, que filha da puta Eu não consigo voltar nunca mais Fui indo, fui indo, fui indo E eu não soube a hora de parar É, esse é o problema do alcoolismo E ontem eu peguei um taxista Voltando lá da gravação do Real Wine Aí eu tava conversando com o taxista Eu falei, pô, tá foda, né? A população, não sei o que Não quer saber disso tudo Ele, é Eu sou a favor do extermínio Aí eu, pena de morte? Que sentido? Não extermínio mesmo Matar todo mundo Mano, nada mais justo Caralho, eu sou muito escroto Eu entrei na sala de novo Eu tô no automático Calma aí, calma aí Como é que volta? Como é que volta? Vai dar pra voltar, eu tenho fé Foi? Foi? Cadê? Não Não Tô com um Reinaldo L Calma você, homem de pouca fé Não vai O Jorge tá me perseguindo O Jorge tá me perseguindo Eu rezei Aê, filha da puta do caralho Vai tomar no cu Churucu A Bov e Beyond Nossa, cuzão Caralho, o maluco voou Voou, foi embora Tá aqui, Guilherme Isso é seu pau no cu Cadê você? Nossa, olha o backflip Olha o double flip Você tá atrás de mim? Eu tô Você já viu o Usain Bolt largando em primeiro? Caralho, esse driver 1232 na minha frente Tá me irritando Ele tá me tirando do meu eixo Nossa, caí Nossa, destruí Eu venci Filha da puta Ah, vai tomar no cu Fiquei em terceiro, mano Eu sou muito ruim Vai se fuder, Guimela Em terceiro Em terceiro Já disse o Maguila, né? Acredite no seu sonho Ele morreu? Não E ele nunca disse isso também Pronto Vamos botar três voltas Pra você ser louco Eu coloquei também Vou com o seu último, moleque Querendo comer feijoada Que a vó fez Vai, filha da puta Agora eu vou ganhar essa porra Ele foi pra esquerda Caralho, o pilota 1824 Tá na minha frente Eu não posso aceitar esse tipo de coisa Nossa, mano Eu tô atrás do condutor Filha da puta Roubou meu nitro Nossa senhora Que vontade de roubar a calcinha Da prima Cadê meu nitro, porra Eu quero meu nitro Cheguei Nossa senhora Me segura agora, mano Me segura agora Seus pau no cu Eu peguei mais Olha, você tá em segundo, mano Eu vou ficar em primeiro Vai, pilota 1824 Seu desgraçado Da hora Bati na porra da... Os caras fazem uma passagem secreta Panita Filha da puta Que estreita Eu tenho um objetivo nessa vida Que é passar o pilota 1824 Se esse objetivo não for concluído, cara Vai parecer que minha vida toda Foi um grande desperdício de tempo, entendeu? Não, mas você tá ligado Que uma vez o Senna Ele tava num ônibus Aqui em São Paulo Aí ele encontrou um garotinho Que disse pra ele Que nem tudo na vida é velocidade Dois dias depois Ele morreu Sabe quem era o garotinho? Charlie Brown Neymar Quase que eu acertei Que merda Ai, pilota 1824 Seu filho da puta Cadê você? Infecção de catarata, mano Infecção Nas cataratas Infecção nas cataratas O cara tá com... Não enxerga porra nenhuma Nossa, imagina que o porra, mano Ué, da hora Eu acho legal o catarata Tipo, quando der em cachorro Que o olho vai ficando branco É foda que o cachorro fica cego Mas fica mó bonito, não fica? O quê? Abraçar a mãe no dia das mães É uma coisa fofa, não é? Não, sem dúvida Mano, eu sou um puta mapa, meu Puta de uma adrenalina urbana, meu Você não sabe, meu É uma mulher radical de verdade, meu Três dias sem dormir, rapaz Três dias sem dormir Coração da minha por hora Esperando este mapa, meu Pelo amor de Deus O que é isso? Você tem que lugar? Tô sentado na cadeira Aqui no quarto Ah, tá Eu tava preocupado Achei que você podia sair andando aí, né? É que lá a galera come cachorro Mano, aí Mano, mas que que é isso? Tipo, eu fui curado e aí eu fico mais lerdo, é isso? É, então Por isso que eu não quero a cura Por isso que eu tô atrás da infecção O jogo estimula a gente a o quê? Pegar vírus A culpa é dos videogames Ah, peguei gripe porque eu tava jogando modo infecção Ah, eu fiquei viciado, mano, em vírus Não podia ver um viruzinho voando assim Nossa, focava na boca Ficou ligado Ah, vai tomar no cu Filha da puta Eu não vou ganhar uma Que desgraça, mano Alô, Polado? Oi Oi, Polado É o Lucas E aí, mano? É o Coelho também Oi, tudo bem? Ô, Polado A gente queria ideia de desafio Pra quem perder a corrida Vocês estão jogando, brincando Vocês estão brincando em videogame? Sim Essa é o meu avô falando E olha que eu nem tenho, vô Vocês estão aonde, mano? A gente tá na internet É, você vai ter que empreender Vai ter que dar pro outro um palito de dente O outro vai ter que furar o outro Com um palito de dente Puta, mano Beleza Ah, é o Lucas no utilismo? É Oi, Lucas no utilismo Tudo bem? Desculpa ter desrespeitado, mano Eu pensei que era um Lucas qualquer Sabia que era você, Lucas no utilismo Inclusive, você ouçou a roupa do clipe lá Tá aqui, vocês têm que vir buscar Eu vou buscar Vocês estão gravando? Aham Ou parabéns aí, velho Todos os outros do mundo aí Nessa gravação, viu? Você entendeu alguma coisa? Não Uou! É isso aí, pessoal Eu, Olavo Rampers Estou aqui para avisar a vocês Que esse vídeo está chegando ao fim E se você tiver gostado dele Por favor, não hesite em deixar o seu like aqui embaixo Se inscrever no canal se você for novo aqui Nos acompanhar nas redes sociais Que estão todas aí na descrição sempre E muito obrigado de verdade Por ter assistido até aqui E não esqueça de acessar a lojinha do inutilismo Inutilismo.com.br Muita coisa legal lá E muita coisa que ainda está por vir Que ainda está em desenvolvimento Mas é isso aí Nós temos um grande passo Um grande beijo A todos E até o próximo vídeo